tá mas é pequeno mas é grosso eu prefiro grosso do que fino do que eu prefiro grosso do que pequeno então a barra apareceu aqui olha aqui que coincidência o albara quando a gente tava lá em São Paulo eu tava perguntando para ele qual era o tamanho do pinto dele porque eu tinha curiosidade porque o albara é pequeno gente o albara é porra eu tenho 1m75 o albara bate no meu ombro o albara deve ter tipo 1m50 e pouco não sei o albara acho que eu não tenho 1m60 então ele é muito pequenininho ele não é pequenininho só no quesito de altura é no braço é em tudo na perna na grossura das coisas sabe aí eu falei albara você sabe que eu não tenho intenção nenhuma com você nenhuma é full amizade full brotheragem mas qual que é o tamanho do teu pinto porque você é muito pequenininho eu imagino que você tem um pintinho pequenininho é que nem eu tinha curiosidade de saber como que era o pinto de um anão porque o anão é tudo pequeno acho que eu já comentei isso na live uma vez eu acho que eu vi até em live só que não mostrou na tela né aí eu pesquisei para ver qual era o tamanho do pinto de um anão e o anão tem o pinto normal não é um pinto pequeno então eu me basei pelo pinto do albara o pinto do anão o albara falou que eu falei albara pra você você que 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 vê o seu pinto você acha que é um tamanho ok ou você acha que é pequeno você acha que é fora do normal aí ele falou que ele acha que é fora do normal tipo assim pelo tamanho dele ele acha que tá um bom tamanho falei ah então maravilha né ah não se deu mal todos os quesitos menos em uma pomba grande menos ele tem uma pomba grande que sortudos hã? não entendi mano alguém consegue me explicar a necessidade desse assunto? essa é a questão é que não tem necessidade por isso que a gente tá falando o assunto era música novela e comida e foi terminar em pinto do albara é verdade mas vocês param de passar no pinto do albara que ele namora tá gente ele namora tá nossa o albara namora né gente e eu falando disso pronto meu deus agora a namorada dele vai saber vai saber que eu tava perguntando do pinto dele como que é o nome dela? Natália? não tem nada a ver tá Natália? não tem nada a ver é amizade só apenas apenas amizade não tem nada pelo amor de deus eu acho que ele tem acho que a Natália eu não sei o nome dela namorava? não acho que ele namora ainda porque ele tá com o nome na Steam? ou a inicial? olha lá albara coração n quando tem coração e n no nome filho é porque o negócio tá indo porque quando termina a primeira coisa a se fazer é mudar a foto do whatsapp e tirar os nick não e pior que quando eu tava lá em São Paulo o albara falou que a Natália era minha fã que ela gostava muito de mim gente eu acabei de fazer um fã virar hater ai eu só faço merda cara puta que pariu esse hambúrguer tá bonito ó vai puxa papá 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 Obrigado.